Eu estou aqui na presença do Gary, com muita honra. Quero fazer das palavras dele as minhas palavras e agradecer muito o que ele está passando para a gente. O Gary poderia estar lá na fazenda dele, poderia estar usufruindo dos dólares que ele ganhou com muita competência e trabalho, mas não, ele sai pelo mundo, em particular o Brasil, distribuindo conhecimento. E é isso que a gente precisa aqui no Brasil, é lutar para um país melhor aqui. Para os estados de Utah, Wyoming, Montana e também Idaho e Parque de Colorado. Como o embaixador brasileiro, 16 anos atrás, me pediu fazer esse serviço, eu falei para ele, mas eu gostaria de saber qual é a descrição do trabalho, qual é os meus deveres. Ele disse que, olha, é muito, muito simples. Você não ganha nada, você não está nunca reembolsado e você vai ganhar algumas coisas. Eu falei, quais são? Bandeira brasileira, vazão brasileira e 10 mil dólares de cabeça. E nós temos mais ou menos 20 mil brasileiros na nossa área. Então, é uma coisa que nos obriga todo dia a encontrar com vários brasileiros com problemas sérios. Ainda hoje, aqui em Curitiba, hoje à tarde, nós visitamos uma moça que foi atropelhada de carro de um bêbido em Utah, 14 anos atrás. Ela é quadropelégica, porque essa idiota estava bebendo e bateu nela. E ela sobreviveu, estava no hospital e os pais estão aqui, são de Curitiba. Então, cada vez que eu estou aqui no Brasil, eu me sinto felicíssimo para ver essa menina, porque apesar de que ela é quadropelégico, ela sabe quem sou eu e minha esposa. Porque nós torcemos os pais e também o irmão dela e a irmã dela, o irmão é da Força Aérea Brasileira, ele foi lá para ajudar nesses dias de desastre. Mas ela ficou no hospital em Utah, seis meses, e nós cuidamos eles lá. E ficaram amigos eternos. Nós fomos hoje para comer a melhor polenta do mundo, da mãe dela. E vimos ela também e falamos para ela. Ela ainda está ciente, elas nos conhecem. Mas uma tragédia tremenda. Mas assim nós fazemos. E vários outros brasileiros que têm acidentes, que têm problemas sérios, que têm passaportes perdidos, renovações de documentos, atestados de vida, que nós temos que fazer para aqueles que estão aposentados lá. Nós fazemos todo esse serviço de graça. Bom, estive aqui como missionário da Igreja Mormon. Em 1955, eu vinha aqui como um moleque. Dezenove anos. Eu trabalhei aqui no sul, no estado do Paraná, na cidade de Ponta Grossa. E depois eu fui também para Santa Catarina. E fiquei vários meses na cidade de Ipomeia, nas margens do Rio Peixe. Então eu fiquei conhecendo o povo por aqui. Polacos, tchecos, holandeses, alemães. E comecei a aprender a língua. Aprendei o português primeiro, depois um pouco de alemão lá na Ipomeia. Ninguém na cidade falava alemão. Aliás, falava português. Só alemão. E no outro lado do Rio, italiano. Na cidade de Videira. Quer dizer, então eu percebi que esse país era um país de culturas misturadas, mas gente boa. E descobri logo como moleque. Que a maior vantagem do Brasil é o povo do Brasil. Mais ou menos, nós tínhamos um aeroporto pequeno em cima de nossa casa, em Sandy, Utah. Então o David sempre foi lá. Mas ele me culpa, porque ele diz, pai, você me levou em todo lugar de carro. E eu fiquei tão cansado de viajar com você no carro, eu falei pra mim mesmo, algum dia vou de avião. E aí então ele disse que teve essa ideia. Mas o amor que ele tem para o Brasil veio da minha experiência aqui. Quando eu terminei a minha missão, depois de três anos aqui, de trabalhar com os brasileiros por todo lado, eu voltei para os Estados Unidos e em três dias eu casei com a minha esposa. No dia 23 de maio, nós estamos casados de 60 anos. E nós temos 36 netos, sete filhos, 36 netos e 24 bisnetos. Então a maioria deles tem cidadania dupla. Porque nós viemos aqui, e eu era correspondente da United Press, um jornalista que trabalhei em toda parte do Brasil. E fiz matérias que até hoje a maioria dos brasileiros nem sabem existiam. Eu viajei com Juscelino. Eu viajei com Carlos Lacerda. Eu fazia traduções de português para inglês para C. Chateaubriand, quando ele estava aleijado depois do derrame dele. Depois de ser embaixador do Brasil para a Inglaterra. Eu trabalhei com... Eu estava aqui quando o imperador de Etiópia foi também caçado pelo próprio filho dele. Entrevistei ele na noite que aconteceu. Eu cobri o cu militar aqui em 64. Conhecia todos os principais. Então eu fiquei assim por dentro da cultura brasileira. Então por isso eu sou cônsul ainda depois de 16 anos. E sou jornalista. Trabalhei 27 anos para a United Press. 17 anos para o Los Angeles Times. 10 anos para o Washington Post. E depois nós achamos que talvez seria interessante começar a fazer uns livros sobre o nosso amor. Brasil. Porque cada um de nossos filhos também pegou essa doença brasileira. E nós importamos para eles comida brasileira. Então minha esposa, ela fez uma coleção de 168 receitas brasileiras. E chama em inglês Taste of Brasil. Está no internet. Mas tem os ingredientes que se pode comprar no supermercado norte-americano. Esse foi o primeiro que nós escrevemos. E depois nós começamos a pesquisar em outras coisas. Nós já temos feito 11 livros. Mas sobre o Brasil, 4. 4 livros. Você tem um livro premiado inclusive como o melhor livro da América Latina. É, exato. É de 1913. Esse foi a Madeira Mamoré. Foi Tris na Selva. Sobre o trem no interior da Amazonas. Nós fomos até lá, porque aquele trenzinho que começou em Porto Velho e foi até Guajará Mirim, foi um milagre. Como eles podiam fazer uma coisa dessa? Era impossível. Foi em 1909 até 1867. Começou, terminou em 1913. Quando a época, a primeira época de borracha terminou. Mas 10 mil pessoas morreram na construção daquele trem. 52 nações construíram. No cemitério no Amazonas, que tem os enterrados lá que trabalharam no trem, eles descobriram 52 nações representadas dentro dos túmulos lá. E ninguém sabe disso. Fora de alguém, pouca gente fala da Madeira Mamoré. Mas o negócio foi fantástico. O Teodoro Roosevelt, o presidente norte-americano, disse que era um dos projetos de engenharia mais importantes do século XIX. E ele, então, foi lá para ver o trem. Ele examinou o Amazonas toda. Ele e o filho dele, Kermit, fez uma viagem quando ele foi presidente. Ele pegou malária e febre amarela. E mais tarde, na vida dele, matou ele. Ele nunca ficou curado. Ou Teddy Roosevelt. Então, esta época, por exemplo, foi uma coisa tremenda. Amazonas foi uma enigma para todo mundo. Não sabia. Brasil está dividido em duas partes. Vocês têm a parte oeste da Amazônia e tem a parte leste aqui. Este lado aqui é europeu e gente de Portugal e de toda parte. No Amazonas, a parte da bacia amazônica é metade do território brasileiro. E do lado de cá, eles não sabem nada sobre aquele parte lá. Eles preferem ir a Miami e pôr orelhos do Mickey Mouse do que conhecer o pessoal da Amazonas. Inclusive, quando nós lançamos o livro nosso, Trilhos na Selva, que está na Amazonas, está no Amazon. Você pode comprar no Amazon. A editora Bay publicou em São Paulo. Quando nós lançamos o livro, tem 200 pessoas lá, na Saraiva, na livraria Saraiva. Eu perguntei, quantos aqui conhecem a cidade de Porto Velho? Uma pessoa levantou a mão. Eu falei, mas que vergonha. Vocês não conhecem. Não conhecem o povinho amazônico. Um dos povos melhores, povos do mundo. Honesto, trabalhadores, decentes, pessoas que cuidam suas famílias. E que contribuem muito à economia brasileira e também à cultura brasileira. Então, todo mundo ficou chocado por que eu falei isso. Depois, quando terminamos o nosso segundo livro, que foi inspirado pela Madeira Mamoré, é a coisa que nós fizemos lá na Amazônia. O segundo era o Soldado de Borracha. Muita gente conhece, inclusive, né? Ninguém conhece essa. Ou a guerra, a Segunda Guerra Mundial do Sul Atlântica, a da parte de cá, ninguém conhece. Não sabem que o papel do Brasil foi crítica na Segunda Guerra Mundial. Ninguém reconhece isso. Pensa que o Brasil foi simbolicamente envolvido na guerra. Não, senhor. Eles foram muitos importantes. Oswaldo Aranha, que foi o primeiro-ministro do Brasil, o homem mais importante, que estava lá negociando com Franklin Roosevelt. E os outros aí eram o homem-chave do lado do Brasil. Os Estados Unidos, também o Franklin Roosevelt. Quem sabe que ele visitou Natal e que a base aérea dos Estados Unidos em Natal foi a maior base aliada no mundo durante a Segunda Guerra Mundial. Um avião americano ou britânico pousou, ou saiu, de Natal, cada dois a três minutos durante a guerra inteirinha. E os Estados Unidos afundaram novecentos submarinos alemães que vieram de Argentina atacando os barcos comerciais brasileiros, americanos e britânicos no sul-atlântico durante a guerra. Mas a base de Natal é que derrotou os alemães. Não muitas outras coisas, mas esta base, porque os aviões americanos B-24 e B-29 alcançavam a África do Norte, onde os alemães estavam ajuntando as tropas e as forças deles para atacar o Brasil, Argentina e Chile e tomar conta da América do Sul. E muitos históricos também não reconhecem isso ou não sabem disso. Mas os Estados Unidos reconheceram isso logo e então montou bases ao redor da costa leste e também de Belém até Porto Alegre. As bases americanas protegeram esta parte aqui também dentro do acordo. Como nós falamos, também a fábrica de aço, nós sabemos que o voto redondo aqui era uma chave da economia brasileira para muitos anos. Foi montada pelos americanos como parte deste acordo entre os Estados Unidos e o Brasil para a borracha que os Estados Unidos precisavam durante a guerra. Quando a guerra estourou em 1941, os Estados Unidos só tinham três meses de borracha. Imagina quanto borracha necessitava para fazer um barco, um avião, botas, tanques, caminhões, pneus, tudo. Precisava de toneladas, milhares e não tinha borracha. Então o Franklin Roosevelt fez acordo através da aranha com Franklin Roosevelt para ir lá na Amazonas e pegar a borracha. Então, Getúlio Vargas mandou 55 mil nordestinos brasileiros no segundo ciclo de borracha. Mandou de Rio Grande do Norte, de todos os países, partes do Nordeste, mandou para Jonas. Eram soldados de borracha, eles acharam que estavam contribuindo. E também parte de acordo, 25 mil tropas brasileiras foram mandadas para a Itália para ajudar o Eisenhower e as tropas aliadas em Europa. Mas dos 25 mil, só 500 morreram. Desses 55 mil soldados de borracha, que foram mandados do Nordeste, 26 mil morreram. E foi nunca reconhecido nem pagos. Suas famílias hoje moram em favelas ao redor do Porto Velho e Acre. Eles tinham que sobreviver dentro de uma região que eles não conheciam nada. E também não tinham imunidade contra as doenças da Amazônia, porque vieram do Nordeste. Quer dizer, essas são histórias que todo o povo brasileiro deve conhecer. Confederados. Eu estava aqui com um missionário e encontrei com uma moça loida com olhos azuis, que falava com sotaque do sul dos Estados Unidos. E eu perguntei a ela, de que estado você está? Dos Estados Unidos, Georgia, lá, ou North Carolina, ou Texas, algum lugar? Eu disse, não, eu sou brasileira. Falei, mas como brasileira? Você fala assim? Minha família é de Americana, Santa Bárbara do Oeste. No interior do estado de São Paulo. Eu falei, mas não é possível que você fale assim como Americana, do sul dos Estados Unidos. Aí ela me explicou como, depois da Guerra Civil, em 1865, aproximadamente 10 mil americanos confederados abandonaram os Estados Unidos e emigraram para o Brasil como convidados pelo Dom Pedro II. Porque ele pensou que esses confederados, que eram fazendeiros, médicos, dentistas, podiam fazer uma grande contribuição ao Brasil. Então, eles vieram, famílias, vieram de Texas, vieram de New Orleans, vieram de Nova York, e eles foram para a Americana, Santa Rain, Paranaguá, eles foram para Juquiá, eles foram para todo o parque, Amazonas, Santa Rain, para fundar também colônias lá. E até hoje tem remenentes deles por aí, em todo o parque. E a concentração deles, a maior área deles, era americana, em Santa Bárbara. E hoje tem um cemitério lá, 500, 100, talvez 500 a 1.000 túmulos ainda lá dos confederados. E até hoje, os descendentes estão sendo enterrados lá, em alguns casos, embalagem, numa bandeira confederada. Inclusive Jimmy Carter, eu ajudei a visita do Jimmy Carter, o presidente americano, quando eu era governador de Georgia. E ele veio com a mulher dele, e visitou o cemitério. E sabe que ele chorou, e a mulher também. E a mulher achou um parente enterrado nesse cemitério. Ah, Nancy Cátia, se eu não me engano, não é o nome dela? Tinha então um parente dela que... Então, vocês têm, assim, descendentes, Rita Lee, tem vários. E eles também fundaram o Hospital Samaritano, onde nossos três, três de nossos sete filhos nasceram. E a Universidade Mackenzie, também foi fundada por eles. E também a Universidade de Piracicaba. Quer dizer, eles tinham uma influência tremenda. E quando a gente pergunta, por que em Rio Claro eles falam uma coisa tão gozada, ou assim, tem um sotaque assim, meio estranho, como americano, porta, e coisa assim. É por causa disso. Agora, no fim deste mês, vai ter o piquenique deles, anual. Vai ter 1.500 pessoas lá no cemitério. Vão ter um piquenique lá. E eles vão comer, comidas do sul dos Estados Unidos. Agora está misturado com macarronado e outras coisas brasileiras, feijão e outras coisas. Mas nós vamos lá. Nós vamos assistir a este piquenique. Eu acho que sim. Eu acho que não é uma por acaso coisa. Eu acho que, sem dúvida, quer dizer, na minha consciência, quando eu achei as injustiças que eu vi aqui como missionário, trabalhando com os pobres e conhecendo gente que não tinha muita coisa, eu percebi que eles tinham mais a oferecer. O povo brasileiro é, para mim, os anjos falam português. E talvez Deus seja metade, pelo menos, brasileiro. Porque eu acho que o povo brasileiro, apesar dos problemas que tem aqui no Brasil, é um povo magnífico. E nós adoramos eles. Nós tivemos já mais de 70 estudantes brasileiros em nossa casa. Eu fui representante da Confederação Brasileira do Basquete, nos Estados Unidos. E quando o time nacional brasileiro derrotou os americanos nos Jogos Pan-Americanos, nos anos 70, o técnico norte-americano, o Tex Winter, veio e falou comigo. Eu estava na banca com o meu amigo Helio Rubens Garcia, que era o técnico de Franca. Ele disse, eles nos derrotaram e você está culpado. Porque eu ajudei eles com técnicos e com outros, convidei eles para os Estados Unidos. E o Helio Rubens é um grande amigo nosso. O Francisco, o Francisco Rubens é o irmão dele, lá de Franca. São amigos para sempre. Gostamos muito deles e eles estiveram em nossa casa. E nós ajudamos eles em tudo que eles fizeram. Durante muitos anos, dez e seis anos eu trabalhei com eles, fazendo intercâmbios, mandando técnicos americanos para cá. Quer dizer, então, nosso envolvimento no Brasil é grande. Não é só em coisas específicas, históricas, mas também em coisas atuais. Quer dizer, basquete, coisas assim. E eu estou, me alegro muito, estou muito feliz de ver também jogadores de basquete brasileiro jogando nos profissionais, no NBA americano e também participando. E com os trabalhadores brasileiros, os cientistas brasileiros nas nossas universidades, é uma coisa que nós queremos ver mais disso. Não, eles adoram o Brasil. Adoram a comida, adoram o povo, essas coisas. Quer dizer, eu tenho vários de nossos netos que passaram aqui como missionários, que têm ideias de fazer coisas com o Brasil. Quer dizer, nós temos uma ligação profunda. Nós fazemos as festas de nossa família, de feijoada, de pão, de todo tipo de comida brasileira, de nosso livro culinário, receitas que nós fazemos. Agora, coitado do Amazonas, sempre foi explorado por alguém. Agora, madeira. É uma coisa que... Vou virar um pouquinho para quem está cansado. Vamos lá. Madeira. Madeira. Que é madeira inédita. Madeira do Brasil quase não tem em lugar nenhum do mundo. Embuia. Jacarandá. Então, eles querem ir lá tirar tudo. Quer dizer, vive para hoje. Não pensa que uma árvore de 500 anos, eles cortaram e cortam e jogam no rio, depois pegam no rio lá embaixo e vendem. Pois é. Essa é uma tragédia, isso. Bom, eu acho que as ideias do meu filho menor, o Mark, ele acha que... Você viu que a China, hoje em dia, está exportando... Bambu. Bambu. Bilhões de dólares de bambu. Índia, nove bilhões de dólares de bambu. Brasil, zero. Então, em vez de cortar uma árvore de 500 anos, corta bambu. Que cresce três pés ou um metro num dia. Porque é renovável. E é um produto que poderia ter sido... Hoje pode ser usado como um produto para fazer construção, como os chineses. Que tem um sabadeiria de 5 mil anos de usar essas coisas. Por que não faz isso no Brasil? O bambu brasileiro é... Tem várias variedades de bambu aqui. Mas é o bambu mais... É superior ao chinês. Nós temos um amigo que fez um documentário agora, em Utah, sobre as fronteiras brasileiras. E as coisas que estão acontecendo nas fronteiras. Tentando roubar os produtos brasileiros e trazer drogas e outras coisas assim. E o que eles estão fazendo é admirável, mas não é suficiente. Tem que ser muito melhor. Porque as fronteiras brasileiras são enormes. O Brasil tem tudo. Tem tudo. Até que o negócio... Eu que trabalho com esse negócio de visa... É uma porcaria de coisa. Porque quando o americano me telefona e ele fala... Eu gostaria de fazer umas minhas férias no Brasil. Porque eu gosto muito de praia. Eu gosto muito de pescar. Eu gosto mais de ecologia. Eu quero ver as matas e matos lá. Que tem árvores e tem todo tipo de ave e animal. Mas eu tenho que ir lá com visa. E a visa vai me levar um mês. Eu não tenho um mês para esperar a minha visa. Então, isso tem que ser modificado. Para os americanos trazerem os dólares para cá. Ou os europeus também fazem isso. Não. Esse turismo é a coisa mais limpa do mundo. Eles não tiram nada. Eles vêm e voltam. Bom, nas palavras do meu filho... Quando ele lançou a Azul esses dias passados na Bolsa de Nova Iorque... O Brasil tem problemas. Mas também pode superar. Que o povo brasileiro realmente é um povo que tem a capacidade de vencer. E para não perder fé. Mas o que o Sérgio Moro e essa nova geração está fazendo aqui é importantíssima. Porque tem que tirar a cultura. Porque tem que tirar a cultura. A cultura da corrupção. Tem que acabar. Porque não merece o povo brasileiro. Aquele dito francês que dizia... O povo merece seu governo. Não é verdade aqui no Brasil. Porque o povo... Aqui é um bom povo. Eles são gente digna. Honesto. Eu me lembro uma vez... Eu deixei três camisas no hotel de Araguá, em São Paulo. Quando eu estava aqui de visita. E eu fui para os Estados Unidos. Fiquei um mês fora. Dois meses. Voltei e entrei no hotel. Na hora que eu entrei no hotel... O rapaz aí do hotel disse... Sr. Niemann... O senhor deixou três camisas no seu quarto três meses atrás. Eu tenho aqui... Aguardado para o senhor. Quer dizer... Esse tipo de coisa acontece todo dia. Com gente boa. Você anda na rua... Na Avenida São João. E tem lá um coitado aí na esquina... Comendo comida da marmita dele. Ele olha para você e ele fala... Está servido? Ele daria essa comida para mim... Se eu queria. Ou se necessitava. O coração brasileiro é bom. Então eu acho que eles têm que mesmo... Olhar para dentro. Diz que nós não vamos aceitar mais... Essa corrupção. Vamos vencer. Porque este país... Brasil... Tem tudo. Tem tudo. Tem recursos humanos. Tem recursos físicos. Tem... Tem... Tem matos. Tem... Praias. Tem tudo o que precisa. E é só... Um pouco de paciência. Me lembro daquela coisa que dizia... Em 1960... Brasil é nosso. Então eles têm que... Também sentir mais que Brasil é nosso. Então eu acho que essa é... Essa nova atitude... Num Brasil... Sem corrupção... Indo pra frente... Tem que ser... A ideia... Metida... Na novidade... Na juventude brasileira. Porque é importantíssima. Tchau. Obrigado.